Fiz que a gente tá cantando, é a mulherada que manda o refrão gostoso, a gente manda. Vem, 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 na oxidação, o anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Esse é o refrão, olha aí, solta isso aí. Vem, 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 na oxidação, o anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Aham, 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 gente, o que é isso? Aham, aham, gostoso. Vamos voltar, beleza? Vem, 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 na oxidação, o anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Aham, 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 eletrodo corroído, concentrando a solução. Aham, 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 os eletros vão partindo pro cató do boladão. Aham, 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 e o nox vai subindo um beijão no coração. Aham, 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 beleza? De leve, mas assim, eu não conheço um banquizinho que não tem o batidão, né? Então, tudo começa com batidão, mulher, ela já treinou o refrão, a rapaziada tem que soltar o batidão pra gente cantar com força, virar e fazer questão. O batidão é aquele clássico do funk, é assim, é assim, ó. É esse, solta aí, ó. Ah, rapaziada, solta aí. Vai, Bruno. Vina, é essa aí, não funciona, vai. E antes de começar, não para, não reafirou a minha cara. Antes de começar, todo o funkzinho sempre tem aquele atradinho, né? Porque eu mando assim, ó. É aumentando a porta, é aumentando a porta. E coloca, ó. Oi, bota a cara, não se espanta, vai sair do divino. Porque aqui no Miguel Copo, só tem mina filha. Os moleques são zanatos, são por a disposição. Nosso bom é chapa quente, o conteúdo é pesadão. E aí a gente vai começar, a gente vai começar assim, ó. Vai, 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 assim, ó. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. DDP é positiva e espontânea é reação. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. DDP é positiva e espontânea é reação. Onde, 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 onde é a ponte salina? Contato em três soluções. Permite trocar de hoje. Permite trocar de hoje. Ai, 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 ai. Essa ponte é vida louca, faz a filha dura mais. Ai, 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 ai. Essa ponte é vida louca, faz a filha dura mais. Ai, 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 aiuiu, ai, ai, aiuiu, nunca toda a massa aumenta no ânodo diminui... Ai 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 ui ui, ai 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 ui ui No catodo a massa aumenta, no anodo diminui Chama, chama, chama que ela vem Não, agora que eu não canto com os ganchos Eu vou começar agora, solta a batida, vai lá Vem, 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 vem Canta, vem, vem, vem Tem gente que eu não bate ou canto, não, não Vai lá, então vamos fazer assim Vem, 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 vem Na outra incitação, o anodo é negativo, onde ocorre a corrosão Ha, 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 ha Eletrodo é corroído, concentrando a solução Ha, 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 ha Os elétrons vão partindo pro catodo boadão Ha, 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 ha E o mar se vai subindo, um beijão no coração Vem, 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 vem Na outra incitação, o anodo é negativo, onde ocorre a corrosão Ha, 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 ha Eletro do corroído, concentrando a solução Ha, 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 ha Os elétrons vão partindo pro catodo boadão Ha, 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 ha E o mar se vai subindo, um beijão no coração Mas briga copia que a gente vai mandar beijão